Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus, estou aqui na avenida da sede da Pão da Vida. Essa é uma avenida dupla que dá acesso à estação rodoviária, ao aeroporto e a mais uma dezena de bairros. São muitos bairros que tem aqui no sentido contrário do que eu venho. Eu estou aqui para mostrar para vocês a glória de Deus. Estou aqui com a minha neguinha. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Estou aqui, olha, lá na frente a sede da Pão da Vida, já iluminada. Em breve vai ter. Antes de nós termos esta sede, que é a sede nacional da Pão da Vida, Deus usou profetas para dizer de Abacuque 2.2 que até quem passasse correndo ia ver. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês, que são Pão da Vida, de perto ou à distância, o cumprimento da promessa. Lá na frente está a igreja Pão da Vida. Não tem como passar aqui e não ver a igreja. E hoje nós estamos testando a iluminação que fizemos hoje, né? Para a glória do nome de Jesus. Tudo isso é para a glória de Deus. Eu louvo a Deus, porque Deus moveu corações. O Espírito Santo tocou vidas no mundo inteiro para que esse ministério fosse abençoado e crescesse como cresceu. Olha aí a sede da igreja. Como é que não vê? Até quem passar correndo vai ver, dizia a profecia. E nós estamos vendo aqui, olha. Olha aqui a igreja, a sede. Esse muro branco é todo da igreja, olha aqui. A sede da igreja. Glória ao nome santo de Jesus. Estou mostrando a vocês para que vocês vivam. Vivam as promessas de Deus. Tomem posse das promessas do Senhor. Porque elas se cumprirão. Aquilo que Deus te prometer, Ele vai cumprir porque Ele é fiel para cumprir. Não existe nenhuma possibilidade. Escuta o que eu estou falando. Nenhuma possibilidade de Deus lhe fazer uma promessa e ela não se cumprir. Ela vai se cumprir. Hoje eu estou vendo aqui o cumprimento de uma promessa do Senhor na nossa vida, né amor? É sim. O cumprimento da promessa de Deus. Vou descer aqui porque nós trouxemos um controle para mudar as cores da iluminação. Está aqui amor, aqui ó. Aqui olha, é um lugar muito privilegiado. É centro da cidade aqui. E aqui fica a igreja Pão da Vida num terreno enorme, já com um terreno para construir uma igreja bem maior depois, de acordo com a necessidade. E eu glorifico a Deus. Olha aqui a sede da Pão da Vida. Está aqui de baixo, aqui dentro. Glória a Deus. Louva a Deus por isso. Olha aqui a sede da igreja. Descer aqui para vocês verem. Isso não pode ser doido, não. Espera aí que eu encontro. Eu tenho aqui, só um instantinho. Vou botar daqui dentro, amor. Procura o que você acha. Aqui é a Avenida Filipe Camarão, olha. Uma avenida enorme que leva o aeroporto à estação rodoviária. E aqui está a sede da Pão da Vida. Glória e o nome de Jesus Cristo, né? Olha só a sede. Aquele muro branco ali é todo o terreno nosso. Na parte de trás também não está sendo construído. Ali está sendo construído o centro de comunicação da Pão da Vida. Então hoje, quando eu chego nesse lugar e vejo isso que Deus está fazendo, isso muito me alegra o coração. Me alegra o coração porque sei que Deus está cumprindo a sua palavra. Glória a Deus. Louva a Deus por esta igreja e pela vida de cada dizimista, cada ofertante. E com amor no coração, ajudou a construir essa sede. Sede nacional da Pão da Vida para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Louvamos e agradecemos o santo nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero aqui fazer uma oração dizendo, Pai Santo, Deus amado, podemos contemplar aqui, Deus, o cumprimento da Tua promessa, Deus. Senhor, eu quero agradecer por cada dizimista, por cada ofertante, Pai. Por cada um dos Teus filhos, meu Deus, que junto conosco fazem a Tua obra com tanto amor. Quero pedir, Deus, que haja o derramado do Teu santo espírito sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs que são dizimistas dessa obra. Abençoa, Paisinho querido, Deus amado, os Teus filhos. Derrama da Tua glória, da Tua graça sobre a vida de todos eles. É isso, meu Deus, que nós pedimos e agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.